Olá! Bem-vindo a esta conversa de café. Olá! Hoje estamos a falar para a Azuam e tu és? Sou o André Garceres, tenho 23 anos e sou o Web & Community Manager da Newgame. Basicamente o que eu faço na Newgame é o contacto com o público, nomeadamente sou eu que controlo a página de Facebook da nossa empresa e tudo o que seja relacionado com a internet e com os clientes. Tudo o que seja contacto direto, portanto, por exemplo, estar atento às opiniões dos nossos clientes em relação aos produtos, isso tudo, sou eu que giro a informação toda e passo aos departamentos correspondentes. Ok. Então deduz-se que estejas a par da história da Newgame desde o princípio. Sim. E o que é que aconteceu à Game e como é que se tornou a Newgame que é agora e qual é a diferença? Basicamente a Game, como todos sabem, era de um grupo inglês, que era o grupo Game PLC. No final do ano passado o grupo entrou em insolvência e isso arrastou vários mercados internacionais com eles, por ser um grupo percentual. A Game Portugal e Espanha salvaram-se e ficaram à cargo de um grupo de investimento que ficou a controlar ambas. O que aconteceu? A Game passou do controlo britânico para o controlo espanhol. Até que houve a vontade de quem trabalhava na Game cá em Portugal de separar a empresa para termos uma maior autonomia, uma maior qualidade de serviço para com os gamers portugueses. Por isso, neste verão, no início deste verão, houve a separação entre ambas e o processo de reestruturação de toda a empresa. Mas foi algo tanto em Portugal como em Espanha ou foi só a Newgame que surgiu em Portugal? Espanha mantém-se. Espanha, com a Espanha, precisamente, foi um divórcio. Nós separámos e criámos uma nova marca que é a Newgame, em que Espanha continua a ser a Game. Vocês ficaram com o carro? Eles ficaram com a casa? Vocês ficaram com os cães? Vocês com os filhos? Exatamente. Nós ficámos sem os filhos que é sempre bom. Realmente não temos que pagar Child Support. Ok, claro. Então, não tendo que pagar Child Support, qual é o vosso plano a longo prazo? O nosso plano é melhorar os serviços atuais para com os gamers, que, obviamente, temos recebido algumas sugestões e algum feedback que iremos tentar melhorar. E também o nosso trabalho a longo prazo é criar novos serviços e tornarmos a cadeia de... a marca de excelência em Portugal para a venda de videojogos e apoio ao cliente. Queremos que o gamer português se associe à game, à Newgame. Isto ainda é tudo muito fresco para ensinar umas gaves. Queremos que o gamer português veja a nossa empresa não só como uma loja de venda de produtos relacionados com videojogos, mas também uma pequena comunidade em Portugal. Portugal é um país pequeno e nós achamos que devemos estar todos juntos, visto que temos todos o mesmo gosto. Quando tinhas dito que queríamos que os gamers se associem à game, estás a dizer que vai começar tudo do zero? Toda a gente vai ter que se associar à game outra vez? Começa tudo do zero? Não. Neste caso, os sócios, a relação com os sócios mantém-se. Todos os benefícios, todos os vales, todos os pontos em cartão, o contrato vigente com o sócio que estava na game mantém-se para a Newgame. Houve a separação, mas houve a transferência de todos os direitos. Não era justo para os sócios da game, agora de repente perderem os pontos de pré-reservas, os vales em cartão e essas coisas todas. O que acontecerá vai ser um processo, tal como esta remodelação toda e que iremos criar novos serviços. também a situação que o sócio irá alterar-se para melhor, mas irá alterar-se gradualmente e sempre sem custos associados para o sócio, porque obviamente não é justo para o gamer português, agora com a mudança da marca, também ter que sofrer algumas alterações suportadas pelo mesmo. Ok. Neste caso, mas para além da continuidade que existe, haverá alguma coisa a mais que irão adicionar? Nós estamos, para começar, estamos a trabalhar em algo de nove anos, que é o site oficial. No site oficial vamos tentar dinamizar não só para a venda de produto, haverá a loja online, estamos a trabalhar na loja online, estamos num mundo tecnológico em que cada vez mais as pessoas fazem compras em casa. Também queremos que as pessoas continuem a dirigir-se às lojas, as lojas continuam a ser o nosso ponto de venda principal e continuará a ser onde vamos apostar mais. A loja online será um complemento. Também iremos trabalhar na realização, por exemplo, de artigos para o nosso website. No fundo nós queremos tornar o site um ponto de visita dos gamers portugueses para ficarem a par das novidades dos videojogos. Não só dos produtos que temos à venda, mas também das novidades que estão para vir, quais os produtos em destaque e tudo um pouco. No fundo queremos que seja um grande centro de videojogos na internet. Ok. Então quando tu me dizes que o site terá uma componente de loja também, mas será também um componente informativo, o que eu te queria perguntar relativamente a isto é, por exemplo, eu vivo, vamos dizer que vivo em Vila Franca de Xero, e que não existe uma loja game lá. Não faço ideia se existe ou não. Mas isso quer dizer que, independentemente de não haver lá uma loja game, eu posso encomendar o meu jogo e ter no dia de lançamento, por exemplo? Nós, obviamente, o compromisso da game é ter sempre os jogos entregues aos clientes no dia de lançamento. Nós vamos equacionar como vai ser a loja online, ainda estamos a trabalhar nisso, mas não vejo porque não. Então, se a pessoa reservar atempadamente na New Game, nós vamos trabalhar nisso, e atenção, estou a dizer, ainda vamos trabalhar nisso, não é nada certo, será algo que vamos equacionar. Porque, obviamente, quem reserva online na New Game, nós equacionamos como uma reserva em loja. Agora, nós ainda vamos trabalhar e vamos ver se, no caso dessas reservas, se as pessoas quiserem ter o jogo no Day One, se terão que ir diretamente à loja, ou se terão o jogo diretamente em casa no dia de lançamento. Vamos equacionar, ainda é certo para dizer, mas é uma característica da venda online que estamos atentos e que não foi esquecida, e que, obviamente, ainda teremos de fazer tudo para satisfazer as vontades e as necessidades do game é português. Falando em Day One e pré-reserva, é algo que durante este verão tem estado muito aceso, digamos, porque muita gente está a pensar na pré-reserva das próximas consolas e dos próximos jogos que vão sair agora em Novembro. E a pergunta que eu gostava de fazer é quais são os vossos planos a curto prazo? Sendo também uma das questões que eu acredito que sejam mais pertinentes também na página do Facebook, que tinha visto, se será possível reservar consolas next-gen quando chegarão, por exemplo, o PlayStation chegará à Europa no dia 29 de Novembro, se poderámos pre-reservar na New Game e contar com ela numa loja da New Game? Nós ainda não anunciámos no nosso Facebook, aos nossos membros na página, que as reservas já são abertas, mas de facto já estão. Nós já lançámos as reservas das novas consolas e também dos títulos que sairão até ao final do ano, mas ainda não o anunciámos. Porque, tal como a remodelação de toda a marca, o sistema informático também está a ser remodelado. Ou seja, estamos a afinar o sistema informático e não queríamos, agora já é assumido, não queríamos anunciar algo que pudesse depois haver problemas técnicos. No momento, podemos afirmar que as reservas estão abertas, tanto para novas consoles como para novos jogos. Por exemplo, o Battlefield 4, o Call of Duty Ghosts, o Pro Evolution 2014, o FIFA 14 e todos os outros jogos que as pessoas estão à espera até ao final do ano. Agora é assim, reservas. Nós não abrimos reservas, obviamente, para todos os títulos que vão sair do mercado. Agora, se os nossos clientes quiserem que se abra reservas de um jogo específico, de um título específico, simplesmente cheguem à nossa página no Facebook e perguntem-lhes se a reserva já está aberta. Se não estiver, nós iremos equacionar, e penso que não haverá grande problema de abrirmos as reservas dos títulos que os nossos clientes missionam poder reservar. Então quer dizer que o FIFA 2014, que sairá já 27 de setembro, por exemplo, poderia pré-reservar na New Game? Ok. Atualmente, se nós saíssemos desta entrevista e fôssemos uma loja New Game, por exemplo, a do Colombo, poderíamos reservar ambos o FIFA 2014. Ok. Boa. E esta pergunta é muito mais específica, mas acredito que também seja muito pertinente. No dia 29 de novembro, haverá uma PlayStation 4 na New Game? O nosso compromisso, tal como tinha dito anteriormente, é que os produtos sejam entregues aos nossos clientes day one. E esse será sempre o nosso compromisso. Por isso, faremos por tudo, lutaremos, custa o custar, para termos todos os produtos entregues day one a partir de hoje. Sabemos que, no passado, houve problemas com isso, mas, obviamente, as pessoas têm compreender que estávamos num processo de reformulação da marca e, obviamente, os sistemas iriam colapsar. Não é o que vai acontecer agora. Estamos a trabalhar por tudo, para que esteja tudo reposto e que seja ainda melhor do que era a marca anteriormente. Por isso, e volto a frisar, iremos lutar sempre, neste caso, PlayStation 4, Xbox One, até poderia ser um título de Game Boy, caso vendêssemos ainda títulos de Game Boy. Lutaremos sempre para que os títulos sejam entregues nas datas que nos comprometemos de lançamento. Ok. Já agora, o que é que tu vais escolher para... vais comprar uma console de próxima geração, certo? Vamos aqui tentar ser um bocado imparciais. Tenho que pensar necessariamente esta semana. Qual delas? Uma? As duas? Playstation 4, provavelmente. Eu sou um grande fã de Playstation, desde a primeira. Antes era da Mega Drive, da SEGA, e passei da SEGA para a Playstation e acompanhou-me ao longo do tempo. Por isso, o salto natural vai ser para a Playstation 4. Não que seja uma melhor que a outra, mas seguindo o percurso natural das coisas e já tendo uma afinidade especial a Playstation e um carinho especial, ainda antes de trabalhar nos videojogos, porque estamos a falar de algo que começou nos anos 90 e nos anos 90 eu não trabalhava de certeza na New Game. Bem, e será esse o passo natural, será ir para a Playstation 4. Estou a mencionar se vou adquirir a consola já quando sair, estou a pensar necessariamente esta semana, não sei dizer, mas será a minha próxima aquisição no mundo dos videojogos quando fizer o divórcio com a Playstation 3. E atenção, ainda vou comprar títulos de Playstation 3 até sair a Playstation 4, porque já estou em contagem crescente para o GTA V desde o início do ano. E já ando a trabalhar nesse título para as nossas lojas desde tal, e desde que comecei a ver os screenshots e os trailers, nunca mais consegui ficar sentado. Sempre a pensar quando é que sai, na altura ainda não tínhamos data de lançamento, e desde então, para mim, título pessoal, o GTA V é para mim, André Garcês, utilizador de videojogos e fã de videojogos, o GTA V é para mim o jogo mais esperado do ano. Nem estou a antecipar tanto a chegada da Playstation 4 como estou da GTA V, por isso o nível de entusiasmo que tenho com a GTA. Pronto, só temos depois de ter cuidado para a game não fechar porque estão todas as gachas de GTA. Não, 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 nós infelizmente nos nossos escritórios não temos as consolas para experimentarmos, é algo que já temos debatido, só que também temos medo que a produção baixe porque nos vamos distrair e vamos ficar tão entusiasmados com todos os títulos que vão sair até ao final do ano, porque há títulos excelentes que vão sair e estamos entusiasmadíssimos com isso, e obviamente com esta formulação da marca nós temos trabalhado bastante. Temos trabalhado fora do horário de expediente, nós dou-vos um exemplo, eu ontem saí do escritório às 10 da noite, e como podem já ter visto a página de Facebook tem sido atualizada tanto ao fim de semana como às tantas da noite, por isso esta regulação da marca é algo que está a exigir muito de nós e penso que posso falar pela New Game quando agradeço todo o esforço dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores e toda a equipa tanto nas lojas como aqui na nossa sede, o esforço tem sido sobremano para lançar esta marca e de facto está a ser lançada e temos muito boas perspectivas para o futuro. Por falar em funcionários e as nossas lojas, há bocado tínhamos perguntado se o recomeça tudo do zero, já percebemos que vocês reabriram duas lojas, três lojas, creio, foi em Loures, Colombo e Gaia? Não, foi Guimarães. Guimarães, ok. Podemos já anunciar, já que pegas nessa questão, que amanhã iremos lançar as lojas de Gaia, Maia e Rio Sul, são as próximas três New Game que vamos reabrir, ficará por enquanto Via Catarina em Standby que reabrirá muito brevemente e após este processo estar concluído iremos remodelar gradualmente as próximas lojas que ainda têm o design antigo. Ok, amanhã que é o dia de hoje porque esta gravação será lançada no dia 4. Ok, então pode ser outra vez. Não, não, se for preciso. A gente percebe. Pronto, pronto. Porque provavelmente parte disso vai ser publicado. Sim, sem problema. Já agora, para terminar, aproveitava para fazer-te algumas perguntas que foram feitas no fórum, eles foram informados desta entrevista e muitos deles tinham algumas questões que eu gostava de deixar. se puderes nos responder, mesmo que seja com um talvez. Ok, e vou começar por... Será que existirão promoções só da New Game? Por exemplo, pagarem duas cópias do jogo para que seja Bioshock 1 e 2 e fazer um género de bundle especial, por exemplo, com Call of Duty Collectors Edition, mas em vez de ser feito pela Activision, ser feito por vós? Tal como acontecia na marca antiga, nós sempre fizemos bundles de produtos selecionados por nós. E isso vai acontecer. Será uma oferta que nós esperemos que seja muito mais diversificada do que era antes, porque, obviamente, como eu disse, agora com o Divórcio e com a Espanha temos muito mais liberdade para tudo, temos liberdade para fazer as coisas como sempre quisermos fazer à nossa maneira, e, obviamente, que a questão dos bundles é algo que já estamos a trabalhar, já temos alguns bundles que já temos equacionados e que nos parecem bastante favoráveis, e haverá novidades sobre isso em breve, mas, obviamente, a nossa procura será sempre ter a melhor oferta para o nosso gamer. E se o gamer quer bundles, e, obviamente, quer, até eu como utilizador especial, utilizador pessoal da New Game quer ter bundles para mim, obviamente estamos a trabalhar nisso, em todas as plataformas, não só nas principais consolas, como, por exemplo, Playstation ou Xbox, mas para todas as plataformas iremos trabalhar em bundles. Já agora, a título de curiosidade, todas as plataformas inclui a Wii? Não, por agora nós vamos manter com as clássicas, que já temos em loja, inclusive a Playstation 2. O mercado de consolas alternativas ou retro é algo que está a ser equacionado pelos nossos departamentos, mas é algo que levará tempo a acontecer, seria para uma segunda ou terceira fase da empresa. Não será algo para agora, porque nós, se queremos melhorar os serviços da New Game, podemos nos focar no que temos. Se não queremos dar baby steps, estamos a começar uma nova marca, uma nova imagem, e nós queremos ser modestos com os passos que damos. Se damos um passo maior com a perna, o sistema colapsa todo, e nós não queremos isso. São produtos que estão, obviamente, na nossa gaveta, não estão esquecidos, mas não sabemos dizer se irão estar na nossa gama no futuro. Ou seja, isto respondendo já à segunda pergunta, feita por IELTS e Phantom Value, é uma possibilidade que um dia a game venha a vender jogos retro? Os jogos retro, eu diria que é uma possibilidade maior do que consolas retro. O problema das consolas retro é a questão da garantia. Nós, para vender uma consola retro, teríamos de dar uma garantia de 2 anos, obrigatória por lei, e, obviamente, toda a gente percebe isso. Não podemos, no mundo tecnológico de hoje em dia, não é o caso dos videojogos, mas no meio do mundo tecnológico de hoje em dia, algo que já tem 5 anos, já está completamente obsoleto. Agora, se vamos dar a garantia de 2 anos a uma consola que já tem 20 ou 30 anos, obviamente não é praticável, porque a tecnologia falha, são coisas mecânicas, e é algo que não nos podemos comprometer. A parte dos jogos retro, é uma excelente sugestão. Nós, no momento, já tivemos essa sugestão no Facebook da New Game, e é algo que iremos equacionar mais uma vez para uma segunda ou terceira fase da empresa. Não será imediato. Isso vai acontecer. Ok. Já agora uma pergunta que não foi feita no fórum, mas foi feita também por um membro do fórum, que é o DXPT, e gostava de perguntar, a game será só jogos? E isto vem também de acordo com outras perguntas barra sugestões que apareceram no fórum, relativamente a a game participar, criar e desenvolver torneios, a game vender não só jogos, mas acessórios para jogos, seja merchandising literalmente. A game tem planos para estas vertentes físicas e não físicas? A game, no que toca a merchandising... New Game. New Game, sim, desculpa. Desculpa. A New Game, no nosso motto de empresa, que até aparece no Facebook, já temos pronunciado merchandising. Direi jogos e consoles, merchandising também, entre outros produtos. Por isso, o merchandising será algo que estará na New Game. Não sabemos precisar ainda o que será, porque neste momento estamos mais focados na reposição das consolas e nos jogos, principalmente das novidades, porque, por exemplo, ontem foi lançado o Diablo 3 e foi a primeira novidade que tivemos com New Game. E é nisso que vamos focar no momento, que é o que as pessoas querem. No que toca ao motioneiro, teremos motioneising, de certeza. Não sabemos ainda precisar o que, nem em que forma. Quanto ao resto, o nosso objetivo com a New Game é aproximar a nossa marca, precisamente, do consumidor, dos nossos clientes, dos nossos amigos. E, obviamente, que a questão dos torneios será algo que, de certeza, que iremos fazer. Tanto em loja, como vamos inconstruir parcerias com outras marcas, fornecedores, o que for. Relembro-me que em Abril já tivemos um torneio, no Espaço Guimarães, em que foi a nossa primeira organização de torneio, em, obviamente, com autoria com o Espaço Guimarães e foi um primeiro ensaio que achámos bastante positivo. E foi o que nos deu força para tentarmos, no futuro, voltarmos a fazer algo do género. Por isso, torneios faremos, de certeza, faremos roadshows, lançamentos de meia-noite, midnight launch, passatempos do Facebook, como já fizemos. Um exemplo será? Um exemplo do passatempos no Facebook foi uma coisa muito simples que fizemos e que já tivemos uma grande adesão. Pedimos às pessoas para acertarem a combinação das três lojas que iriam reabrir primeiro. E oferecemos um jogo à escolha de qualquer plataforma para quem acertasse. Deixámos, em vez de ganharmos no título e dizermos, ganham este título, quer queiram, quer não. Deixámos que o utilizador da página do Facebook decidisse o que é que queria ganhar. E tivemos um... foi um ensaio que achámos bastante positivo e que vamos apostar mais vezes. Não quer dizer que seja dos mesmos moldes, mas nós temos algumas cartas na manga para lançarmos passatempos do sul. Por isso, estejam atentos. Nunca se sabe quando há oportunidade de ganharem algo da New Game. E, atenção, será sempre o mais rápido ou o que tiver a resposta mais acertada. Fora isso, para além de todos estes eventos, nós queremos juntar a comunidade de videojogos em Portugal. Já tinha dito isto para só os clientes, mas também estamos abertos a parcerias com outras empresas de videojogos, entidades ou... Que queiram fazer alguma ação com a New Game. Nós achamos que o nosso país é muito grande. Obviamente que temos que arranjar sempre formas alternativas de combater com os mercados. Porque uma das razões que as pessoas nos falam sobre a New Game é a questão do preço. As pessoas não se podem esquecer e é por isso que a New Game Prima é pela qualidade do serviço. Nós vamos tentar melhorar ainda mais a qualidade. Continuaremos sempre a fazer isso. As pessoas não se podem esquecer que a componente de compra e venda de jogos usados, o sistema de pontos, o atendimento nas lojas, tudo isto, é algo que tem custos inerentes. E uma empresa não é sustentável se suportarmos todos estes custos sem apostarmos também na qualidade do serviço. Ou seja, se nós não tivermos uma boa base da New Game para serviço ao cliente, no caso do cartão, no caso destes torneios, das ofertas, isto tudo, mais vale nem abrirmos lojas como já disseram e nós concordamos. Não vale a pena abrirmos lojas se não tivermos uma boa base de apoio ao cliente. Porque hoje em dia num mundo tecnológico, principalmente online, que nós também iremos ter, nós temos que combater das formas mais alternativas que podemos encontrar. E neste momento estamos a trabalhar em várias formas de, até mesmo, ajustar preços à realidade. Não quero isto dizer, e atenção, não quero isto dizer que o caso do, vamos imaginar um título qualquer que sai a 69, não quero isto dizer que estamos a pensar em baixar os preços. Estamos a pensar em formas de compensar o preço que é, estamos a pensar em ajustar, por exemplo, o preço dos títulos usados, que temos que receber muito essa opinião. Sim, que é uma pergunta que temos aqui do Couto King, porque existem títulos que têm novos a 29,90€, mas depois usados estão por mais 10 ou 20€. Do mesmo título. Do mesmo título. Do mesmo título. Isso é algo que nós estaremos atentos e que vamos corrigir a situação, porque obviamente não faz sentido a disparidade de preços quando é o mesmo título. Obviamente que há uma tabela de valorização e as pessoas também não, o nosso cliente também não poderá ver, expectar que vender um título usado a quase o mesmo preço com o título novo. Obviamente isso não acontece, se é o mesmo que tirar o automóvel, a viatura do stand, mal sai do stand, tem mais valorização. Isso acontece, é assim que acontece. Agora, nós estamos atentos a todas as suas questões que nos possam dar. Vamos imaginar que, acontece isto, que temos um título em loja que novo custa 20€, mas usado está a 40€. Nós pedimos e agradecemos que os nossos clientes nos notifiquem nessas disparidades. Pode ter sido algo que nos escapou e o problema, se possível, será corrigido de imediato, tal como aconteceu. Nós, por exemplo, agora temos muito mais flexibilidade, como já disse, de ajustar a oferta ao consumidor e já aconteceu desde que temos a página aberta do Facebook. Penso que está aberta há uma semana e meia ou duas semanas e meia. Desde então já houve ações que nós realizámos graças a sugestões que nos deram no Facebook e é isso nós queremos que as pessoas façam. Têm sugestões, podem apresentá-las, obviamente da forma correta, mas poderão fazer todas as sugestões que quiserem, nós iremos equacionar e não iremos ignorar ninguém. O que nós vamos primar pelo contacto cliente, também no Facebook da New Game, é responder a todas as questões que nos forem colocadas desde que seja possível responder. Se eles não tiveram resposta, obviamente ficarão a standby até uma resposta ou até conseguirmos lançar novidades. Mas o nosso objetivo, a página New Game, ninguém será ignorado, até mesmo, e obviamente que isso é o que tem acontecido. Temos lá algumas críticas, temos algumas críticas favoráveis ou desfavoráveis, está tudo lá. Não vamos esconder nada. Tudo o que tiverem, lancem para a página do Facebook que nós iremos levar em conta tudo o que nos for dito. Tanto bom como mau e é assim que, obviamente, a oferta do produto se melhora, é ouvindo a opinião dos clientes. Porque nós estamos a trabalhar aqui na nossa sede, mas quem tem o contacto direto com os clientes são os funcionários na loja, os nossos colaboradores. E, obviamente, que é uma ponte difícil, por vezes, de transmitir para a sede. Não sempre, nós recebemos muito feedback com eles, mas nem toda a informação passa. E a informação que escapar poderá ser, por vezes, graças aos nossos utilizadores do Facebook que receberemos esse feedback. Sim, senhora. Aproveito aqui para te deixar algumas perguntas que surgiram à última da hora. Dissert, pergunta. O que pode levar o consumidor a comprar jogos na New Game? Se comprar mais barato, onde também existe um sistema de pontos, numa outra loja, onde também existe um sistema de pontos? O que é que pode levar as pessoas a comprar na New Game em vez de qualquer outra loja? Agora, por agora, nós não podemos afirmar o que é que teremos de novidade. Mas, obviamente, foi como eu disse há pouco, nós vamos apostar na qualidade de serviço. Vamos apostar nos benefícios para o sócio e vamos votar e vamos fazer por justificar o porquê dos preços serem praticados desta maneira em Portugal. O nosso objetivo estará sempre é justificar o preço pelo porquê que vale a pena comprar o título em Portugal e não ir comprar lá fora. Não vale a pena, por exemplo, estar a querer comprar mercados. Obviamente, os mercados são completamente diferentes. Do simples exemplo de um título que tenha mais expressão nos Estados Unidos, o fornecedor não apostará tanto no título em Portugal. E logo a começar por aí ficamos de mãos atadas e as pessoas não poderão comprar mercados. Mas, como eu volto a frisar, nós vamos apostar na qualidade de serviço e na justificação de porquê os títulos ou os produtos são vendidos ao preço que são. Ok. Voltando, o Cotequinho deixou mais três perguntas, uma delas já foi respondidas. Estão a pensar dar mais algum tipo de vantagem a quem possuir o cartão da New Game? Serão, para já, inicialmente as mesmas vantagens, certo? Sim. Nós estamos a trabalhar na inclusão de novos serviços. Não sabemos ainda quais ao certo porque estão todos a ser trabalhados. Mas, tudo o que o sócio tem até agora continuará e algumas coisas serão modificadas para melhor. Não sabemos precisar ao certo o que é que haverá de novo, mas iremos trabalhar em novos serviços. Ok. Estou a pensar em dar mais algum espaço da loja a produtos relacionados com a X-Box. Isto devido a existirem lojas que teriam mais espaço para as outras plataformas e apenas uma prateleira para a X-Box, por exemplo. A disposição do produto em loja será sempre algo que iremos trabalhar diretamente tanto com os fornecedores como por análise de volume de vendas com o cliente. No caso específico da X-Box, tal como acontece com todas as outras plataformas, nós estaremos sempre atentos ao que vale a pena expor em loja e em que volume. Agora, com a loja online, isto permite-nos ter uma maior exposição porque a loja, obviamente, não cabe tudo em loja, obviamente. E a loja online vai-nos proporcionar novas oportunidades para expor ainda mais produtos. No caso é a X-Box. Obrigado por essa questão porque eu transformo-a numa sugestão. E quando chegar ao junto dos meus colegas, vou falar sobre isso com eles e vamos coincidar se fica a manter-se assim ou não. Ok. A pergunta também já foi feita no início. Estou a pensar melhorar o site. Já foi explicado o que é que terá o site. Que campanhas poderão implementar para promover melhor esta New Game? As campanhas, no fundo, serão à volta do contacto direto com o consumidor. Dou um exemplo. Nós fizemos duas páginas de publicidade na Bigamer, que foi lançada agora em Agosto, e a nossa aposta continuará a ser na divulgação da New Game. Queremos fazer o divórcio definitivo com a Espanha, porque tem havido também várias questões relacionadas, por exemplo, com a questão de lojas ainda com o design antigo e lojas já com o facelift. Quero avisar que ambas estão a ser operadas pela New Game. As lojas antigas continuam a ser New Game. Agora, não se foram remodeladas e poderão não estar ao mesmo nível de funcionamento que as lojas reabertas. Agora, nós o que iremos fazer para ter um maior contacto com os clientes é precisamente aquilo que falei há pouco, que é dos roadshows, torneios, passatempos. Tudo o que seja contacto direto com os clientes e não clientes, porque obviamente nós queremos também captar novos clientes, continuará a ser contacto direto à atenção a quem nos contacta e continuará a ser sempre a paixão comum pelos videojogos. Porque todos na nossa empresa somos também dos videojogos, tal como eu disse. Eu mal posso esperar pelo GDA5, mas ainda hoje de manhã estávamos a discutir quem ia comprar a consola A ou a consola B quando sai isso agora. Por isso, não é algo que deixamos no trabalho. Dou um exemplo. Eu sou, isto obviamente vai lançar alguma polémica, mas eu sou um... Fanboy? Não sou fanboy, tenho uma preferência e gosto muito do Call of Duty. Sou fã principalmente da gama Modern Warfare e jogo bastante. Mas, por exemplo, tenho uma família, como todos temos, e este fim de semana, por exemplo, joguei a Just Dance com a minha irmã, de 11 anos. Infelizmente ela ganha-me sempre, mas eu faço tudo por tudo para conseguir ganhar. E é sempre o tempo bem passado, porque os videojogos realmente são para todas as idades. Mas desenhando-se quem diz que os videojogos são apenas para pessoas jovens, os videojogos são para todas as idades, uma família pode jogar perfeitamente qualquer jogo hoje em dia. E realmente as novas plataformas mudaram completamente isso, graças às câmaras, graças aos sensores de movimento, graças aos jogos de família, algo que era impensável há 15 anos. Por exemplo, hoje em dia, ainda me lembro, perfeitamente, de jogar na Mega Drive ou Micro Machines, em que me lembro que as cassetas tinham entradas extras para comandos e jogávamos... Micro Machines e até eram 16 pessoas. Tudo jogos que, como o eSports e tudo isso, são jogos que mudaram para sempre o mundo dos videojogos. Neste caso, achamos que será sempre, a nossa aposta será sempre acompanhar ao máximo o lançamento dos produtos e manter esses produtos e seguir sempre as sugestões e as vontades dos nossos clientes. Porque, no fundo, eles é que importam. Eu, por exemplo, posso gostar mais de Call of Duty, do Battlefield, por exemplo, ou gostar mais do PES ou do FIFA. Escolher um. E eu falo destes títulos, principalmente, porque são, obviamente, os títulos que têm mais discussão. Mas iremos promover ambos os títulos com a mesma guerra, com a mesma força e sem tendências, obviamente porque temos clientes que gostam de ambos. No caso do GTA, penso que todos gostamos do GTA. Penso sim. Esta pergunta já foi parcialmente respondida, vem do Rubensito e ele pergunta, como vai ser a remodelação de lojas, os prazos e quais as lojas serem renovadas? Se quiseres adiantar, quantas lojas vocês contam ter abertas ainda durante este ano? Não sei. Este ano nós contamos ter todas modeladas. E quantas são, desculpa? Ao todo, nós temos em Portugal 26 lojas, 3 já estão reabertas. Hoje reabrirão outras 3. Hoje, amanhã? Exatamente. Dia 4 de setembro reabrirão outras 3. Por isso, a partir de hoje, teremos, atualmente, 6 lojas a operar e faltando outras vindo para remodelar. A nossa ideia é fazer essa remodelação o mais depressa possível. Obviamente, não sabemos, não temos prazos nem temos planos definidos porque há, obviamente, coisas que se atrasam ou até se podem adiantar. Remodelar uma loja, uma loja não, remodelar uma marca em Portugal, em Portugal e em qualquer lado, é algo muito complexo. Estamos a falar de um mundo, de uma cadeia de 26 lojas, em que nós não começámos tudo do zero, mas quase que sentimos isso. Porque o sistema informático é novo, a imagem é nova, entre outras coisas, os métodos de trabalho são diferentes e tudo isso leva tempo. Mas, estamos a trabalhar para que seja o mais depressa possível, mas não podemos adiantar o específico. Agora, o que eu posso também relançar, e essa pergunta não foi feita, mas faço questão de afirmar, é que todos os funcionários que haviam sido dispensados na altura do resto das lojas foram readmitidos. Se não foi na sua totalidade, foi quase a 100%. Nós somos uma pequena família dos videojogos e, obviamente, que olhamos pelos nossos. Os funcionários, quando as lojas se encerraram, nós sempre tivemos a pretensão de voltar a contratá-los e foi isso que aconteceu. Atualmente, nas novas lojas, é a mesma equipa que estava anteriormente, mas, e já houve essa questão, fizeram-nos essa questão, se as equipas se iriam manter, se iríamos contratar novas pessoas. A game está sempre aberta a novos colaboradores, poderão deixar o vosso clico nas nossas lojas, basta entregarem qualquer uma que já esteja aberta e nós estamos sempre abertos, quem sabe se não terão a possibilidade de trabalhar num mundo que realmente gostam. OK. HRS10 pergunta, tem planos para ter consolas para demonstração? Neste caso, como havia a Xbox 360 com o Deader Life 5, ou como poderá haver uma Xbox One na game para as pessoas experimentarem um jogo? O caso das Demo Units será algo que vamos debater de perto com os fornecedores e vamos falar com eles e ver o que é que está disponível para mostrar nas nossas lojas. Obviamente queremos mostrar os produtos, queremos que as pessoas experimentem os jogos. Outra questão que limitará esse assunto é, obviamente, o espaço em algumas lojas. Um exemplo assim muito prestes de Lour Shopping, por exemplo, é uma loja que não tem as mesmas dimensões que a do Fórum Almado ou do Colombo. Por isso, a quantidade de Demo Units presentes e quais as Demo Units presentes andará à volta de dois fatores então. O espaço nas lojas e a disponibilidade dos fornecedores para essas questões. Ok. Agora, volto a frisar, temos todo o interesse em ter esse tipo de produtos nas nossas lojas. Porque falo a título pessoal, houve uma altura, quando era mais jovem, que a minha altura favorita de ir a um centro comercial era correr para uma loja de videojogos ou de multimédia e agarrar uma Playstation enquanto os pais faziam as compras. Era uma maneira de passar o tempo e passava lá bastante tempo, largas dezenas de minutos entretido enquanto a família ia fazer a minha fazer. Ok. Pronto, Rehael pergunta algo que já foi respondido. Quais os planos para dinamizar contra outras lojas e se farão turnéis ou não? Já foi respondido. O que eu gostava de perguntar é, quando sairmos daqui, para além do provide que ainda tens pela frente, o que é que nós vamos jogar? Hoje à noite provavelmente nada. Vou sair daqui muito tarde, eu atualmente só tenho possibilidade de chegar ao fim de semana, mas agora ando bastante atentido com o dirt também. Por isso, sou também em desiaste dos automóveis, não sou um grande desiaste, mas sou em desiaste dos automóveis, e ainda mantenho o velhinho Flight Simulator X, ao computador, porque eu tenho uma grande paixão por aviação, e ainda voo bastante no Flight Simulator. Por isso, se o Call of Duty provavelmente não se será, diria que será entre o dirt ou o Flight Simulator. Ou então, se a minha irmã me voltar a desafiar para o dance, voltarei a jogar o dance e voltarei a perder. Mas pronto, faz parte. Com prática, vamos lá. André, muito obrigado. Obrigado, eu. E volto a frisar, se me tiverem sugestões, críticas ou dúvidas, façam-nos chegar a todas essas ideias através do nosso Facebook. É facebook.com.br New Game Portugal. E ficaremos à espera da vossa visita nas novas lojas. Muito obrigado.